O Brasil caminho para assumir a liderança na produção mundial de biodiesel no ano que vem. A estimativa é de que em 2012 o país produza quase 3 bilhões de litros do produto, superando a Alemanha atual líder. E cada vez mais agricultores familiares têm se tornado fornecedores de matéria-prima para a produção do biocombustível. Os dados são do último balanço do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Enquanto em 2006 os agricultores familiares venderam o equivalente a 68 milhões e meio de reais em matéria-prima para as empresas de biodiesel, em 2010 este número saltou para mais de um bilhão de reais. No ano passado, mais de 100 mil famílias foram beneficiadas pelo Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. O agricultor tem a garantia da venda. Primeiro ele tem o mercado garantido e segundo ele tem assistência técnica. Em alguns casos ele tem semente, em outros casos ele tem também um bônus. Esse bônus foi instituído pelo mercado, não foi instituído pelo MDA, mas ele também tem um bônus. Então existe alguns pontos favoráveis. O principal com certeza é o mercado e a possibilidade nossa do governo de fazer a inclusão produtiva através de um processo em conjunto com a iniciativa privada. Hoje a soja ainda é a principal matéria-prima adquirida da agricultura familiar para a fabricação do biodiesel, além da mamona. Mas outras culturas já estão sendo testadas para diversificar a produção e beneficiar outras regiões. Um dos pilares desse programa é exatamente a diversificação na produção e para isso a gente usa, tem pesquisas com pinho manso, com dendê, com canola, com macaúba. São diversas alternativas, algumas em estágio um pouco mais avançado, algumas ainda em estágio inicial de desenvolvimento. O Brasil espera incrementar a produção de biodiesel e chegar à liderança mundial em 2012, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, superando a Alemanha. No Brasil, o produto ganhou força nos últimos anos. Hoje a mistura de biodiesel ao diesel do petróleo é de 5%. E antes de chegar à bomba de combustível, o produto passa por vários testes de qualidade. A importância da sustentabilidade. Nós sabemos que os combustíveis de origem fóssil, eles têm um limite de disponibilidade. E por meio do biodiesel nós garantimos a sustentabilidade, que é a obtenção de combustíveis renováveis.